E os avós do bebê Wesley Carvalho, que desapareceu há mais de um ano, a mãe da vítima, foi absorvida na audiência de instrução. Por quê? Ela visivelmente tem problema com o Globo, né? Na fala dela, deu pra gente ver, no dia que ela deu a primeira entrevista pra gente aí, ela falta um parafuso visivelmente. Pode ser culpada, pode ser inocente, ninguém sabe, né? Pode ser, passar por um teste psicológico, análise psicológica, pra saber se realmente ela tá falando a verdade, se ela tá mentindo, mas enfim. Um caso que até hoje choca, ninguém sabe, corpo nunca encontrado, vestígio de nada. Foi um crime quase perfeito, né? Porque não existe um crime perfeito. A suspeita é de que o corpo do menino tenha sido queimado num ritual macabro aí. Quando se queima, só a cinza que sobra. E aí pra dar fim numa cinza não é difícil, né? Mas a polícia continua querendo saber aonde é que tá o corpo do garoto Wesley. Felipe tá aqui com a gente pra trazer as informações. Tô com você, Felipe. Um ajúri popular acusados de homicídio e ocultação de cadáver. Segundo a família do bebê Wesley, que ainda está desaparecido, o Ministério Público do Estado do Piauí denunciou os avós e o pai por materialidade indireta. Eles vão a júri popular por homicídio. A mãe da criança, dona Ângela Valéria Ferreira Ferro, foi absolvida durante a audiência de instrução. Alguns pedidos formulados pela defesa, quanto a alegações finais, foram atendidos pelo juiz de primeiro grau. Porém, ele pronunciou os avós e o pai da criança a júri popular. Nós não concordamos, iremos recorrer da decisão, né? E no mais, a mãe do bebê foi absolvida de todas as acusações, o que nós já prevíamos. A polícia civil começou a investigar o desaparecimento assim que um boletim de ocorrência foi registrado no dia 9 de fevereiro de 2021. A criança teria sido deixada em um ritual de magia negra ou sequestrada. O Ministério Público alega que existiu a morte do bebê, alegando uma materialidade indireta, que ao nosso ver, é muito falha. Não tem indícios concretos de que essa criança realmente teria perdido a vida. Várias linhas de investigações que poderiam ser feitas pela autoridade policial não foram feitas. Jogou-se aí a mídia e nos canais de televisão que a criança morreu num ritual, só que isso foi desconstituído pela defesa, em audiência. Mas nós não concordamos com a decisão, respeitamos, mas não concordamos e iremos sim recorrer da decisão de pronúncia. A DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, ajudou na investigação. Os outros acusados que vão ser julgados são Welson de Carvalho, pai do bebê, Manoel Xavier Pinto, avô do bebê e Maria Lindalva de Carvalho, avó. O caso corre em segredo de justiça. Quando o doutor advogado disse aí, tentando jogar também uma parte dessa culpa na mídia, doutor, a mídia não inventa não. O que a gente reproduz aqui é o que é nos passado através da polícia, da parte de inteligência, seja da civil, seja da militar. O que a gente recebe aqui, a gente repassa para o telespectador que tem vontade de saber o que está acontecendo, curiosidade de saber o que está acontecendo. Aqui ninguém, eu estou tirando por mim, aqui no MN 40 graus ninguém nunca inventou uma coisa. Eles eram os costumes da família, eles faziam um ritual macabro. A desconfiança maior que esse bebê pode ter morrido através do ritual macabro. Ou eu estou errado, doutor? Eu estou simplesmente reproduzindo o que foi nos passado através da polícia. As falas do delegado na época, o delegado Barreta, falando sobre esse caso, e muitos outros delegados que foram fazer parte dessa investigação. O Zanata era o delegado da época que estava comandando essa investigação da especializada e não foi nada dito por nós, doutor. Não existe a mídia, a mídia. A mídia só reproduz o que ela escuta depois de ser checado. Pelo menos essa mídia que eu estou falando aqui, que é a mídia do MN 40 graus. Eu tenho 25 anos de profissão. Graças a Deus, eu nunca recebi um processo na vida por ter falado alguma coisa nesse programa sem antes fazer uma checagem. Agora, existiu uma morte? Será? Existe um corpo? Será? Existe uma criança que nunca apareceu. Esse bebê está desaparecido até hoje. Se existiu um corpo, o corpo está desaparecido. Se existe uma criança viva, essa criança está em algum lugar. Eu não posso afirmar que ela morreu. Eu não posso afirmar que ela foi sequestrada sem antes escutar da boca de um policial. Ou da justiça saindo o resultado final do inquérito. Aí eu posso falar. Doutor, a gente está repetindo, reproduzindo o que a gente checa primeiro. Não é a mídia que tem culpa de uma morte ou de um sequestro, não. Fica a dica, doutor.